As tarefas de limpeza e higienização em ambientes hospitalares ou nos quais se prestam serviços de saúde devem ser realizadas dentro de critérios rígidos que proporcionem níveis elevados de segurança para pacientes, profissionais de saúde e colaboradores das áreas de limpeza. A atenção especial deve ser dada à prevenção da contaminação cruzada entre ambientes, provocada por diversos tipos de agentes contaminantes. Neste módulo, a Bralimpia apresenta duas operações para a higienização em ambientes de saúde, a limpeza concorrente e a limpeza terminal. Existem diversas maneiras de se realizar estas duas ações específicas. O Brasil é um país de dimensões continentais e é também uma referência internacional na área hospitalar. Grupos de profissionais desenvolvem e aplicam soluções de acordo com a sua realidade, confrontando as necessidades e os recursos disponíveis. A Bralimpia apresenta soluções criadas a partir de sua linha de produtos, em combinação com outros equipamentos e acessórios. São orientações e dicas que visam enriquecer o repertório e colaborar com os esforços destes profissionais, para aperfeiçoar os níveis de segurança nos serviços de saúde. O que são as limpezas concorrentes e terminais? Limpeza concorrente é aquela limpeza diária, realizada em todas as dependências dos serviços de saúde, como por exemplo, quartos, enfermarias, salas e cirurgias, UTIs, corredores, sanitários, áreas administrativas, etc. Seu objetivo é a remoção do pó, sujidades e reposição do material de higiene. Em serviços de saúde, a limpeza concorrente é sempre úmida, evitando assim a dispersão de partículas que podem conter substâncias alergenas ou micro-organismos ressequidos, os quais podem provocar danos à saúde de pacientes, visitantes ou profissionais de saúde. Já a limpeza terminal é aquela realizada em função da alta, óbito ou transferência de um paciente em um determinado quarto hospitalar. Esta limpeza é feita em todas as superfícies horizontais e verticais de todas as dependências, incluindo portas, janelas, vidros, etc. Tem o objetivo de retirar totalmente todas as sujidades e resíduos orgânicos, prevenindo qualquer possibilidade de contaminações. Preparação para a limpeza concorrente A limpeza concorrente se realiza limpando e higienizando os objetos de dentro dos quartos, obedecendo a ordem dos itens menos para os mais contaminados. Como classificar esses objetos de acordo com seu perfil de contaminação? Os itens mais contaminados, geralmente, são os que sofrem mais contato do paciente e seus acompanhantes. Para iniciar os procedimentos de forma correta, sem perda de tempo e com maior praticidade, prepare o carro funcional com todos os equipamentos, acessórios e químicos. Esteja uniformizado e com os EPIs necessários. Realize as tarefas de limpeza em hospitais sem adornos, como pulseiras, brincos, correntes, anéis, entre outros, pois esses objetos podem oferecer riscos de acidentes e contaminação cruzada entre os ambientes. Dirija-se ao quarto com o carro funcional. Pare-o do lado da porta. Bata e abra a porta do quarto. Cumprimente o paciente e explique o que será feito. Em primeiro lugar, retire resíduos como embalagens, papéis e outros detritos sólidos maiores com o auxílio da mão mecânica Bralimpia. Dispense-os diretamente no cesto do quarto. Retorne o carro e inicie os procedimentos para limpeza seca. Indicamos dois processos para limpeza seca de pisos. O Rodo Twister ou um sistema Mop-Po Bralimpia. Nos dois casos, inicie sempre pelo canto mais afastado da porta, vindo em direção à mesma. Passe o Rodo Twister ou o Mop-Po em movimentos em forma de oito, mantendo sempre a postura adequada e os resíduos na frente dos equipamentos. Junte os resíduos e partículas próximas à porta de entrada. Recolha as partículas com o auxílio da Pabra Limpia e a mini-vassoura. A tampa basculante evita que as partículas voltem a contaminar os ambientes. Descarte os resíduos no saco do carro funcional. Recolha o lixo e outros resíduos dos cestos dentro do quarto e também descarte-os no saco do carro funcional. Limpeza úmida do piso Após o recolhimento dos resíduos e da limpeza seca do piso, calce as luvas amarelas. Efetue a limpeza úmida do piso de acordo com os procedimentos apresentados no módulo de limpeza úmida Bralimpia. Inicie no canto do quarto mais distante da porta de entrada, indo em direção à mesma. Mantenha a postura correta e efetue a limpeza de toda a área. Remova o refil do mopio úmido e deposite-o no saco de resíduos para encaminhamento ao DML e posterior reprocessamento. Limpeza de mobiliário e equipamentos A limpeza em superfícies de móveis, equipamentos e acessórios na limpeza concorrente ou terminal deve ser efetuada sempre em sentido unidirecional, com panos reutilizáveis e detergente que dispense o enxágue. Dobre o pano duas vezes e com a mão em forma de concha, umedeça-o com o auxílio do pulverizador. Tome cuidado de manter a mão longe do rosto para não aspirar o vapor do produto químico. Limpe uma pequena área e troque a face do pano para evitar que as sujidades e contaminações sejam transferidas. Sempre que utilizar todas as faces disponíveis, descarte o pano em um balde específico para este fim no carro funcional. Esses panos serão higienizados e voltarão ao uso posterior. Após a limpeza de mobiliários e equipamentos, o próximo ambiente é o banheiro. Banheiro. Próximo passo. Coloque os EPIs, botas, avental impermeável e luva de cor própria para o banheiro. Utilize um detergente que dispense o enxágue, sempre em borrifador identificado. Inicie a limpeza pelos dispensers e acessórios presentes no ambiente com a fibra branca de limpeza e panos reutilizáveis. Limpe o espelho da mesma forma, de cima para baixo. Limpe a parte interna dos dispensers e efetue a secagem com o pano de limpeza. Repita a operação agora na parte externa. Lave a pia com a fibra friccionando com detergente todas as partes. Enxágue com o auxílio de um balde. Seque com o pano manual. Descarte a fibra e a esponja no saco que será levado ao TML. Higienizando o vaso sanitário. Tampa e assento serão limpos primeiro, com a esponja dupla face. A próxima parte será a externa. Em seguida, vem a limpeza da parte interna com a escova lavatina. Enxágue-o com o auxílio de um pequeno balde. Seque com o mesmo pano que foi utilizado para secar a pia. O piso será limpo com suporte limpa-tudo, aliado à fibra verde de uso geral. Para aplicar a solução detergente ou desinfetante, faça diluição no balde e jogue sobre o piso. Passe a fibra em sentido unidirecional por todo o piso. Utilize o balde para enxague com água limpa. Retire o mope para líquidos para a secagem do piso e finalização da limpeza. Se quiser o refil mais absorvente, esprema-o mais uma vez, torcendo e aguardando por 5 segundos até que toda a água seja retirada. Finalizando a limpeza da unidade. Finalize borrifando solução desinfetante em um pano novo e seco. Limpe em sequência. Maçaneta do quarto. Interruptor quarto. Maçaneta do banheiro. Interruptor banheiro. Recolha os resíduos do banheiro e quarto e deposite no saco ramper do carro funcional América. Retire as luvas, lave as mãos e reponha o material de higiene descartável como papel higiênico, papel toalha, etc. Para finalizar a limpeza de maneira correta, encaminhe os refis sujos utilizados no quarto e no banheiro, além dos panos de limpeza manual reutilizáveis, ao DML para processamento ao final de cada plantão. Registre a limpeza realizada e o horário de término em impresso próprio e assine. Limpeza terminal. Após abrir a porta, colocar a luva apropriada para o recolhimento de resíduos. Recolha os resíduos recicláveis, garrafas plásticas, jornais, revistas, entre outros, dando o destino apropriado de acordo com o plano de gerenciamento de resíduos adotado pela instituição na qual trabalhe. Retire os sacos de resíduos do quarto e banheiro, retirando cuidadosamente as bordas do cesto, fechando a borda das extremidades para o centro e dando dois nós para o fechamento seguro. Deposite-os no saco Ramper, do carro Funcional América. Troque a luva utilizada para recolhimento de resíduos pela luva amarela. Leve os cestos para resíduos ao DML e lave-os com o químico adotado pela instituição na qual trabalhe. Seque os cestos e forre-os com os novos sacos para resíduos. Vista as demais EPIs indicadas para limpeza úmida de tetos. Avental impermeável, óculos, botas. Verifique se há teias de aranha ou outros pequenos insetos nos cantos das paredes. Em caso positivo, utilize a escova para tubos Bralímpia com o auxílio do cabo ou extensão para esta remoção. Realize a limpeza do teto com fibra branca e o suporte limpa tudo. Umedeça com o borrifador segurando-a distante das vias respiratórias de forma a não aspirar a solução. Aplique a fibra de forma uniforme em todo o teto. Obedeça sempre ao sentido unidirecional, progredindo até o final de toda a área. Troque a fibra e efetue a limpeza das paredes da mesma forma. Com a mesma fibra, realize a limpeza das portas, incluindo as maçanetas. Faça a limpeza de todo o mobiliário, como sofás, armários, prateleiras, suportes, TVs, entre outros. Atendo-se a cada uma das faces e extremidades. Frigobar Para limpar aparelhos elétricos, tome sempre cuidado de desligá-los da energia. Retire todas as peças móveis do interior. Estas partes devem ser separadas e lavadas em local apropriado, fora do ambiente que está sendo limpo. Umedeça o pano e aplique a solução em todas as faces internas do frigobar. Limpe as faces externas Quando as partes retornarem lavadas, coloque-as de volta, finalizando a limpeza. Finalizando a limpeza da unidade Realize a limpeza da unidade do paciente, obedecendo a ordem dos itens menos para os mais contaminados. Remova as partículas maiores do piso, como migalhas, papéis, cabelos, etc., com o rodo twister ou mop para pó seco, nunca direcionando os resíduos para o banheiro. Realize a limpeza do piso com a lavadora Bralímpia, do canto mais distante da entrada, obedecendo ao sentido unidirecional. Retire a solução com um aspirador para líquidos ou com o auxílio do balde doblô. Aplique um mope seco para secar totalmente o piso. Separe os mopes utilizados na limpeza de cada quarto, em enfermaria, no carro funcional e, após o término da limpeza terminal, coloque-os em saco separado e em caminhos para o processamento. Finalize o processo com a aplicação de álcool 70% embebido em pano de limpeza manual na unidade do paciente e na maçaneta do quarto. Utilize sempre a mão em concha para umedecer o pano. Limpeza do banheiro Vista as demais EPIs indicadas para limpeza úmida de tetos. Avental impermeável, óculos, botas e luva de cor própria para o banheiro. Realize a limpeza do teto com fibra branca e detergente neutro, obedecendo ao sentido unidirecional, incluindo a retirada de teias de aranha se presentes. Limpe as paredes ou azulejos de cima para baixo. Siga pelas portas, box, janela e maçanetas. Utilize um detergente que dispense o enxágue, sempre em emborrifador identificado. Inicie a limpeza pelos dispensers e acessórios presentes no ambiente com a fibra branca de limpeza e panos reutilizáveis. Limpe o espelho da mesma forma, de cima para baixo. Limpe a parte interna dos dispensers e efetue a secagem com o pano de limpeza. Repita a operação agora na parte externa. Lave a pia com a fibra, friccionando com detergente todas as partes. Enxágue com o auxílio de um balde. Seque com o pano manual. Descarte a fibra e a esponja no saco que será levado ao TML. Higienizando o vaso sanitário. Tampa e assento serão limpos primeiro, com uma esponja dupla face. A próxima parte será a externa. Em seguida, vem a limpeza da parte interna com a escova lavatina. Enxágue com o auxílio de um pequeno balde. Seque com o mesmo pano que foi utilizado para secar a pia. O piso será limpo com suporte limpa-tudo, aliado à fibra verde de uso geral. Para aplicar a solução detergente ou desinfetante, faça a diluição no balde e jogue sobre o piso. Passe a fibra em sentido unidirecional por todo o piso. Utilize o balde para enxágue com água limpa. Retire o mop para líquidos para secagem do piso e finalização da limpeza. Se quiser o refil mais absorvente, esprema-o mais uma vez, torcendo e aguardando por 5 segundos até que toda a água seja retirada. Registre o procedimento em impresso próprio com o horário de início e término da limpeza. A verificação deverá ser feita pelo líder após cada limpeza terminal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti